Alô você, alô você meu amigo, alô você minha amiga, você que está em busca de qualificação profissional, em busca aí de cursos gratuitos do Senar MS, Serviço Nacional de Aprendizagem e hoje a gente vai falar de cursos em Viema e também em Novo Horizonte do Sul, o Sindicato Rural de Viema e Novo Horizonte do Sul, que foi presidido aí pela nossa estimada Edita Rafael, que eu já fiz até matéria aqui no canal, está organizando cursos aí para a população, para moradores aí de Viema e de Novo Horizonte do Sul, então vamos saber as informações, vamos aqui para a Viema, onde eu já fiz muitas reportagens, vários vídeos do canal Augusto Rocha saíram de Viema, um abraço aí para o Valdeci Sebastião, técnico de desenvolvimento aí da Agraer, agência de extensão rural de Mato Grosso do Sul. Vamos às informações do Sindicato Rural de Viema e Novo Horizonte do Sul, é isso mesmo, o Sindicato de Viema é o mesmo de Novo Horizonte do Sul. Aí para você as informações aí do Sindicato Rural de Viema e Novo Horizonte do Sul, que tem como presidente Milton Vanderlei Capuzzi, fica na Rua Francisco Pieretti nº 11, no bairro Guirai, né, o CEP é 79.740-000, telefone é 67, né, 3442-2002, o e-mail é sindiruraliviema.com. Bom, sem maiores delongas, vamos então para os cursos, e o primeiro curso aqui da programação começa no dia 15 agora, vai até o dia 18, é o curso de produção artesanal de embutidos e defumbados de suínos, certo? Este curso aqui tem 12 vagas, certo, ok? 12 vagas e são 32 horas de curso, vai ser realizado no Parque de Exposições aí do Sindicato Rural de Viema e Novo Horizonte do Sul, certo? Para participar, 3442-2002 ou e-mail, né, sindiruraliviema.com, ok? Próximo curso aqui da nossa programação, dia 23 de junho até o dia 25, cultivo de hortaliças folhosas, também vai ser realizado aí no Parque de Exposições Lídia Calabreta, é, e tem aí para você, ó, e tem aí 12 vagas, hein, uma pode ser sua, hein, já pensou? Olha aí, 24 horas de curso, ok? Mais informações no Sindicato Rural. Também abrindo a programação de julho, 1º de julho até dia 2 de julho, vai ser realizado o curso de chefia e liderança aprendendo a lidar com adversidades e liderando através da motivação. É importante formar novas lideranças, né, então, se você tem interesse no assunto, no tema, então, ligue no Sindicato, mande um e-mail, se informe porque tem 12 vagas somente, ok? 16 horas de curso, maravilha! Então, ah, esse curso, viu, gente, vai ser realizado em Novo Horizonte do Sul, né? Tá vendo aqui, ó? Vai ser realizado em Novo Horizonte do Sul. O próximo curso aqui da nossa, próximo curso aqui da nossa programação começa no dia 17 de agosto e vai até o dia 20, artesanato de bordado em Ponto Crivo, 12 vagas, 32 horas de curso no Sindicato Rural, é, vai ser lá no Sindicato Rural, certo? Em Iviema, 20 de setembro até 21 de setembro, floricultura, cactos suculentas e rosas do deserto no Parque de Exposições, 16 horas, 12 vagas e dia 20 a 22 de setembro, cultivo protegido de hortaliças, 12 vagas, 24 horas de curso e o curso vai ser aí no Parque de Exposição Lídia Calabreta Massi, certo? Próximo curso aqui da programação em Iviema, né? Sindicato Rural de Iviema em Novo Horizonte do Sul, em parceria com o SENAR, oratória, comunicação assertiva no Parque de Exposições, 16 horas de curso, 12 vagas, certo? Bom, muito bem, vamos então às informações em Novo Horizonte do Sul, hein? Então agora vamos para Novo Horizonte do Sul, vamos saber aí os cursos para Novo Horizonte do Sul, certo? Ó, Novo Horizonte do Sul, gente, é vizinha a Iviema, certo? Aqui tem Jatei, né? Tacuru aqui e Nova Andradina aqui, um pedacinho do município de Nova Andradina aqui, né? Fase viva, né? Eu queria ter feito uma reportagem sobre o município de Novo Horizonte do Sul, foi o município construído, né? Ou a cidade construída sob a lona, né? Os brasiguaios, os brasileiros que viviam no Paraguai, saíram do Paraguai e conseguiram aqui, né? Por meio de assentamentos, muita luta e é interessante que lá tem plantio de mandioca, plantio de soja de outras culturas também, como em Iviema, né? Iviema é bem diversificado, né? Aqui a agricultura familiar está muito presente, em Iviema você tem café, você tem mandioca, tem plantio de abacaxi, de maracujá, tem aí também de urucum, né? Então vamos para Novo Horizonte do Sul. Então aqui você tem os cursos, né? Para junho em Novo Horizonte do Sul, olha só. Curso de Operação de Aeronave Remotamente Pilotada Drone Módulo 1, ok? Vai ser na Secretaria de Agricultura, parceira aí do Sindicato Rural de Iviema e Novo Horizonte do Sul, 10 vagas, 16 horas de curso. Dia 28 até o dia 30 de junho, atendimento ao cliente e comercialização de produtos agropecuários. Também vai ser na Secretaria de Agricultura, 24 horas de curso e 12 vagas, certo? Gente, eu vou ficando por aqui, né? Se você ainda não fez a sua inscrição no canal Augusto Rocha, né? Por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, toque o sininho, certo? Se você achar que eu agreguei algo aí, né? Para você, tá bom? Se você gostou do vídeo, certo? E também compartilhe, né? Compartilhe aí nos aplicativos de mensagens instantâneas, e-mails, redes sociais, ok? É isso aí. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.